Porque olha, para tudo que você tá fazendo, que eu quero te fazer um convite. Pra você acompanhar junto com a gente, tudo que esse querido vai explicar, você vai abrir o site agora e nós vamos apresentar juntos e você já vai acompanhar. Lacan.com.br Olha, já começou bem, Carol. É isso, abre mesmo, a gente tá te dando um tempinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai pelo celular, porque o pessoal assiste você, levanta com o celular na mão, manda a pílpia. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Lacan.com.br Agora sim, dá uma olhada que você vai ver aí. Vou dar uma dica para as meninas que querem ter os cabelos bonitos, sempre saudáveis, manter sua cor com muito mais durabilidade. Isso. Lacan Cosmético tem o produto ideal para cada tipo de cabelo. Hoje a minha dica é para você que tem cabelos cacheados, ondulados ou crespos em geral. Intensive Curls. Adoro. Cachos e ondas, para você manter os seus cachos mais bonitos, saudáveis. Zero parabeno, zero petrolato e zero silicones insolúveis. Aqueles silicones que ficam o cabelo pesado, Carol. Tudo isso tem em alguns produtos, né? Super, mega, uma linha muito natural, amiga. Então, é isso que é legal a gente contar para o pessoal que assiste Você Bonita, porque as meninas procuram, né? E agora vocês têm essa informação. Você está acompanhando aí no site? Olha. Essa linha livre de tudo isso que o Silvinho falou. Para as meninas de cabelos cacheados, crespos, ondulados, e se tiver progressiva, também pode utilizar. Show. E para você que quer ter um cabelo bem saudável, macio, a sua coloração dura muito mais, a nossa linha Chiquérrima Caviar e Pérolas. Olha isso, Carol, que delícia, que maravilha. Procura aí no site, olha que tudo. A linha, toda a linha da Lacan é composta de shampoo, condicionador, leave-in, para deixar os cabelos bem protegidos e hidratados, e preparar o fio antes da chapinha do secador. Então a gente passa sempre com ele úmido. Sempre, sempre. Sempre com ele úmido. E a massa... Lavou e depois passa o leave-in. Isso, e pode escovar também o cabelo. Enfim, e uma vez por semana, faça a hidratação. O cabelo precisa de alimento. O alimento é a hidratação para o seu fio de cabelo. Então, corre para a perfumaria, peça a Lacan. Se essa loja que você tiver, não tiver Lacan, chama o gerente e fala assim, olha, só saio daqui na hora que a Lacan estiver na pateleira. Exatamente. Exija o melhor, exija... Até porque, agora você que já abriu o site aí, está vendo na tela, lacan.com.br, Você viu quantas linhas são? Maravilha. Não é um negócio de maluco? Não é uma coisa boa demais? Olha, tenho certeza que uma vai ser perfeita para você. Para o seu tipo de cabelo. A minha é a BB Cream. BB Cream, olha que chique. Gente, vocês não tem noção. Perfume e tudo, ela é impecável. Então faz isso. Exija sempre, acesse o site para você ter mais informações, para você escolher a sua linha. Lacan. Porque aqui no Você Bonita, a gente já escolheu, né, Silvinho? Todas merecem estar lindas e maravilhosas. Lacan.com.br, aproveite. Arrasou. Beijo, querido. Linda. Obrigado. Vamos lá.